Música Saudações, ouvintes, e sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Cambieiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Carolina Silva. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o artigo Talking to Science Deniers and Skeptics is Not Hopeless escrito pelo pesquisador Lee McIntyre do Centro para a Filosofia e História da Ciência na Universidade de Boston que foi publicado no último dia 5 de agosto de 2021 na sessão Worldview da Nature. Muito bem, moda essa vinheta aí. Música Carol, você assina o informativo da Nature? Da Nature não. Eu tenho o da Pobler. Eita, eu falo inglês, né? E tenho também o da Sicy, né? Eu nem sabia que podia. Sério? Tem, e a Nature tem um informativo muito bacana, que eles chamam de... Vamos gastar o nosso inglês hoje, né? Eles chamam de newsletter, né? E sempre que tem alguma novidade, você recebe essa newsletter, esse informativo. Sempre tem alguma coisa interessante. São os artigos que são apresentados muitas vezes, na maioria das vezes, né? Você tem ali alguns que são gratuitos, você tem acesso gratuito, isso é importante. Porque quando não, você tem que pagar uma verdadeira fortuna para acessar esses artigos se você não estiver num local que tenha acesso, né? Até porque em dólar, né? Vamos lembrar que alguns são... Nem sempre são em dólar, às vezes tem um que são em euro também, depende da sua revista. Aham, pois é. Bem, e dentro desse artigo especificamente, né? Que nós comentamos aqui, esse Talking to Science Denies and Skeptics is Not Hopeless Que numa tradução livre seria algo como Falar de ciência para negacionistas e céticos não é perda de tempo, né? Seria algo mais ou menos assim, né? E eu li, Francioli, porque tu me mandou, né? O texto, e é muito interessante Porque o pesquisador, ele retrata uma vivência que ele teve, né? E é muito, muito mais interessante você ler algo que foi vivido do que algo suposto Então, o texto em si, ele é muito interessante Vale muito a pena ler, tá pessoal? O link vai ficar aí pra todo mundo Exatamente E assim, é uma vivência, né? É uma experiência que ele teve, que ele transmitiu, ele transcreveu essa experiência Nessa sessão, que é uma sessão especial da Nature, chamada World View Você vai ver inúmeros artigos, né? Contribuições de pesquisadores do mundo inteiro Onde eles falam sobre suas realidades Em alguns desses artigos, os contextos, eles são bem mais localizados Ou seja, eles acabam discutindo problemas locais Só que em outros contextos, eles são muito mais abrangentes E isso, esse artigo em especial, ele trata de um assunto bem mais abrangente Mas que ele é, tem o potencial de ser localizado Então, você tem alguns lugares onde as pessoas, elas já se cansaram de falar com negacionistas Os cientistas, eles acham que não é interessante por algumas razões E o Lee McIntyre, ele tem, ele traz essa experiência dele E aponta de uma forma bem interessante Que não, que a gente não deve deixar de falar com eles Com os negacionistas E ele mostra o porquê, né? Aproveitando a tua fala, tem um texto, né? Desculpa, uma frase lá Que ele fala assim, que ele diz o que as pessoas reproduzem Que simplesmente não vale a pena conversar com essas pessoas, né? As pessoas lá falam muito, apontam muito isso E ele diz, poxa, eu não faria isso Eu faria de uma maneira diferente, sabe? Para tentar chegar nessas pessoas Porque ele fala muito na questão argumentativa No poder da argumentação, né? Dentro do texto, né? O Lee, ele diz assim O Lee, bem íntimo, né? Falando já pelo nome do pesquisador Para essa pessoa bem, né? Como diria meu professor Que toma um café comigo nas tardes de pesquisa Ele diz que ouvia muito das pessoas falarem assim, né? Quando ele chegou lá para palestrar e tal Para conversar com essas pessoas Cara, simplesmente não vale a pena conversar com essas pessoas Tipo, não tem solução Não faz isso Vai gastar teu tempo E ele pensando, né? Não, não Eu faria diferente Tipo, eu vou tentar Enquanto houver argumentos Eu vou estar tentando E isso é interessante Porque a gente Se você tem bons argumentos Que você tem o poder De ouvir e responder Com argumentos plausíveis É interessante você escutar O que o outro tem para lhe dizer Independente se ele acredita ou não na ciência Para depois você Dar o retorno que ele precisa E O aumento do negacionismo Ele Tem sido frequente E não que nunca existisse antes Porque já existia Né? Antes da questão da Covid Só que agora ele está muito mais latente A gente está vendo realmente Se transformar num monstro E que a gente às vezes não tem paciência Então esse relato do pesquisador Me deixou bem pensativa, sabe? Porque Você usa o seu poder de síntese Quando você está conversando com o negacionista? Eu acho que a gente acaba perdendo a paciência, né? E você não tem muito essa história de poder de síntese Nem nada Mas assim O que eu vejo O que eu vejo, Carol E assim Ele colocou bem, né? Na exposição dele É que ele começa o artigo dele Que assim Não é um artigo científico, né? Preciso deixar bem claro Não é um artigo científico É um artigo É Um artigo de opinião Mas deu uma opinião muito bem embasada, né? Então ele vai Ele lembra que ele esteve na marcha pela ciência Que nós tivemos aqui no Brasil também, né? Mas ele esteve lá em Boston Em abril 22 de abril de 2017 E onde se reuniu nessa marcha pela ciência Mais de 70 mil pesquisadores Mais de 70 mil cientistas E ele disse que depois Esses cientistas desapareceram, né? E aí você tem O aumento dos movimentos negacionistas Dos antivax, né? Pessoal que não acredita na vacina Pessoal que está sempre ali falando Contestando a ciência Vacina e tudo mais E ele fala que a experiência dele Ele discursou para terraplanistas Então ele discursou para terraplanistas Em uma convenção dos terraplanistas Em Denver, no Colorado E ele foi falar No interior da Pensilvânia Sobre aquecimento global Para produtores de carvão E quando ele convida cientistas Quando ele convidou outros cientistas O pessoal simplesmente não foi Por quê? Porque deram essas justificativas Que você falou ali, né? Que não valia a pena Que não valia a pena Que não alinhantava nada Que a galera tinha a cabeça fechada Que ele só ia falar Ninguém ia ouvir Era como se ele estivesse falando Para as paredes É muito o que a gente escuta Aqui hoje no Brasil Na nossa realidade Tipo, não conversa com esse cara Exclui das redes sociais Não vou mentir Que eu já fiz isso Não tive muita paciência Porque eu acho que você tem que ter Uma maturidade Monstro, assim Sabe? Tem que ter o domínio Porque como é que você A gente até brinca, né? Como é que você vira mente Né? Por exemplo Você vai conversar com um cara Que ele vai ter Se ele for um cara extremamente inteligente Ou uma mulher extremamente inteligente Vão ter argumentos muito bons Porque não é questão dele ser negacionista Que ele é burro Muito pelo contrário Existem negacionistas inteligentes Por que não? Esse é o nosso primeiro erro Achar que todo negacionista Ele é burro Quando na verdade ele não é Ele tem uma filosofia Diferente da nossa E daí isso Para a gente Não é aceitável O que é um problema Né? Não podemos generalizar Existe a massa de manobra? Existe Mas nem todo negacionista é Porque até para o cara Ser terraplanista Ele precisa entender O que é que ele está pregando É mais ou menos Essa pegada Então Quando o Lee vai lá E começa a dizer Não, eu vou lá Mas eu vou fazer diferente Se eu vou fazer diferença Ou não Já é outro Outro pra que isso Sabe? E ele fez algo Algo bem diferente Que eu achei muito legal Lógico que Eu vou falar uma coisa aqui Que ela reflete Exclusivamente A minha opinião Esse comportamento Dos pesquisadores Em taxar as pessoas Que não acreditam na ciência Taxar as pessoas Que fazem parte Desses movimentos negacionistas De incapazes São burros São pessoas que não têm Isso já é um grande problema Que eu vejo na academia Isso contribui E é reflexo do encastelamento Que a gente tanto fala Que a gente tanto Combate Que é o cientista Que achando-se Por ter um nível De conhecimento maior Em determinada área Em determinado assunto Ele se encastela E diz Eu só vou falar O que eu falo Só pode ser entendido Pelos meus iguais Por pessoas que também Têm aquele mesmo nível De conhecimento E ele se esquece Que a maior parte Da sociedade Não é composta Por essas pessoas E aí Se você tem uma situação Onde a pessoa Ela tem Um conhecimento Mas Ela desconfia Da ciência Porque esse é um dos pontos Que é mais Colocado Inclusive por alguns artigos São citados Pelo Limatintire Isso está relacionado Com a falta De confiança Das pessoas Na ciência Não necessariamente Falta de conhecimento E aí Assim A forma como a gente Enquanto pesquisador Enquanto detentor De um determinado Tipo de conhecimento A forma como a gente lida A forma como a gente Não escuta Acaba Aí sim Agravando a situação É porque Fica um Um campo de batalha Onde ninguém se escuta Todo mundo só está Se degladiando O tempo inteiro Né Então Eu acho que Falta a questão Do amadurecimento Mesmo Na questão de Você tem bons argumentos Você consegue dialogar Com a pessoa Independente da filosofia dela Porque como é que você Vai conseguir Fazer com que aquilo Entre na mente da pessoa Se você não consegue ouvir Eu ainda estou Na fase de Não estou suportando Me perdoem Mas ainda estou Nessa fase Mas eu quero evoluir Eu quero Porque como é que Eu vou conseguir conversar Com aquela pessoa Não colocar o meu ódio Na minha conversa Tentar ser parcial Imparcial Desculpa Porque se for parcial Eu mato Ser imparcial E dizer Olha cara Isso não é bem desse jeito Isso não acontece Dessa maneira Porque como você falou Quando a gente se encastela A gente não consegue Alcançar nenhuma das esferas Nem a mais próxima A nossa E menos ainda A distante A nossa Ou seja Você começa a colocar As pessoas em castas E isso Eu faço Eu faço Não é simplesmente Eu faço Escuto quem quiser Acho que esse é o grande mal É de eu não conseguir Ouvir Para poder Responder Que é o que Que ele fala Aqui no texto dele Ele primeiro Ele tem que ter O poder de síntese De escutar O que aquela pessoa Vai falar para ele Para ele absorver Como é que é O conhecimento dela Para que depois Ele possa argumentar Dentro do que ele sabe Além do que ele acredita Porque se ele vai responder Com a comprovação científica Ele precisa saber Exatamente Qual o embasamento Qual o autor Qual a filosofia Qual a pesquisa Por mais que ele não Vai estar dando Escrata a todo mundo Mas ele precisa exatamente Saber o que ele precisa Falar De forma certa Pontual E acessível Para não começar Novamente aquela batalha Sem fim E mais E uma coisa Que me chamou Muita atenção Nesse artigo É justamente porque Ele dá Há alguns pontos Que podem ser utilizados Ou estratégias Que nós podemos utilizar Para tentar Reduzir Essa desinformação É para contribuir Para a informação Porque como ele coloca Se você adota Esse pensamento De que não vai conseguir Que não vai conseguir Fazer a diferença Que não vale A pena falar Com essas pessoas Você está Factualmente E moralmente Errado Porque essas pessoas Elas podem mudar De opinião Bastando que você Concorde Em ceder um pouco Do seu tempo Da sua sanidade mental Com O objetivo De dialogar E aí é preciso Aprender a dialogar Porque infelizmente Nós temos um problema Muito sério Tem muitos cientistas Que não sabem Dialogar Então a gente tem que Tem que colocar Pigos nos is Tem muitos cientistas Que não tem a capacidade De dialogar Ele é excelente Em seu campo De atuação Mas é uma pessoa Que não sabe dialogar Justamente por esse Problema do encastelamento E aí Trabalhar Para vencer A desconfiança Porque é justa Essa desconfiança É justamente O que é mais problemático Aproveitando a tua fala Francioli O que é interessante Nela É remetendo ao artigo Quando o pesquisador Que foi lá Dar a palestra Fala que Convidou outros cientistas Para se fazerem presentes E simplesmente Vem e foi Como é que tu vai mudar Uma ideia Se tu não está lá Discutindo a tua ideia É a mesma coisa A gente não pode A gente tem que lembrar Que as ideias Podem ser melhoradas Podem ser mudadas Existem as rupturas Mas para que isso aconteça Eu preciso chegar E conversar Quando a gente está Na discussão Seja ela de amizade Seja ela de relacionamento Seja ela familiar Para que o outro Entenda É muita psicologia Isso é psicologia Por isso tem que fazer terapia Para que o outro Entenda O meu ponto de vista O meu embasamento Ele precisa ouvir Da mesma forma Que eu tenho que ouvir O dele Às vezes Nenhum dos dois Vai concordar Um com o outro Mas pelo fato De eles terem conversado E eles terem se ouvido Já é uma evolução enorme Porque começou a existir O respeito Tu me convida Para ir na palestra De uma galera Que é terraplanista Eu não vou Porque a galera É terraplanista Não Eu tenho que ir Para que eu entenda Qual foi o embasamento deles E eu coloque o meu ali Se eles vão aceitar ou não Já é outra coisa Mas a minha parte De estar colocando O que eu pesquisei Colocando o que eu estudei Colocando o meu ponto de vista Sem querer Enfiar a iguela abaixo Já é algo que Faz a gente pensar Entende? Eu acho que é justamente Essa Esse é o ponto É você Ter o conhecimento E você Não querer Enfiar esse conhecimento Que você tem Baseado nas suas experiências De iguela abaixo Em alguém Com experiências Que não Foram as suas Ele não teve As mesmas experiências Que a sua Não teve talvez A oportunidade Que você teve E aí Assim Para a gente dar Sequência Ele fala Também o seguinte Que muitos Desses especialistas Que fazem Essa campanha Pela informação E nós vimos Alguns casos Aqui no Brasil Inclusive Eles são Vítimas de abusos Nas redes sociais E muitos Inclusive Sofrem ameaças A sua integridade Física Por Estarem Propagando Informações Verdadeiras E outro problema A rede social Ninguém aceita Que está errado Então tem a questão Dos haters Que se você está errado Vou tacar Me falar mal De você Sem medo Porque hoje A internet é terra Sem lei Criou um fake Ninguém vai me pegar E daí eu vou falar mal De você Vou gritar Vou xingar Não quero saber Esse posicionamento Isso eu vejo Como um sério problema Porque se você Não tem conseguido Dialogar Fisicamente Quando você vai Para as redes sociais É só a ladeira abaixo Só a ladeira abaixo E a gente nota muito isso Quando A gente vai em sites Sites não IGs De Membros do atual governo Por quê? Porque lá Ou tem aquele Que xinga muito Ou tem aquele Que elogia muito E eles dois Não conversam Para entrar no meio termo Sabe? E você vê Tipo Dois pitbulls ali Rosnando E na hora Que você tira Aquela telinha de vidro Todo mundo O cara vai para o celular Ninguém se escuta Ninguém se ouve O cachorro Vai passar de um lado Para o outro Parece que nada aconteceu Então as redes sociais Elas potencializam O não diálogo Sim E eu vejo Esse abuso Das redes sociais Ser só Crescente também Junto com a questão Do negacionismo Ou É o inverso também Né? Porque não é porque O cara não é negacionista Que o cara É uma crise na ciência Que ele não seja Um abusador Nas redes sociais Porque às vezes Ele quer acreditar Que aquela verdadeira Absoluta Que você tem que aceitar Porque Tudo salva Não tem contraindicação Que eu falo Que eu faço E não é assim Os dois extremos São prejudiciais E as redes sociais Estão muito Nesse sentido De você ser extremista Dos dois lados Não tem central mais não Não tem mais isentão Não Nem tem isentão Isentão Pobzinho Só Leva Sacode Como diria No futebol Leva um sacode E sai de campo Ele não aguentou a pressão O Lee McIntyre Ele diz o seguinte Que Muitos desses cientistas Eles não o acompanham Não é por medo Né? A sua integridade física Né? Não é por medo A sua segurança Mas É que muitos deles Se baseiam Num efeito Chamado Backfire Effect Que é Numa tradução livre O efeito Tiro pela culatra E o que seria Esse tiro pela culatra? Tem um estudo De 2010 Que ele Conclui Que As pessoas Se apegam Às suas percepções Erradas E quando Elas são Confrontadas Com a informação Correta Se torna Contraprodutivo Informar A pessoa De forma Correta Ou seja Calma 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 Deu um nó Aqui no juízo Vamos lá Dá um exemplo Prático pra gente Vamos Vamos colocar Assim Da seguinte forma Imagina que uma pessoa Ela é antivax Ela acredita Que se ela Tomar a vacina Ela vai ser Chipada Que ela vai virar Jacaré E tudo mais E aí você Chega E mostra Pra aquela Pessoa Com seus Argumentos Científicos Com seus Argumentos Comprovados Que tudo Aquilo É ficção Só que Pelo Efeito Pelo Backfire Effect A tua Intenção Ela não Vai dar Certo Porque a Pessoa Vai dizer Quanto mais Argumentos Você tiver Provando Que aquilo Que a Pessoa Tá Falando Ali É uma Teoria Da conspiração Que aquilo Não existe A pessoa Mas Ela vai Defender O seu Posicionamento Com Os Argumentos Mais Estapafúdios Possíveis E vai Continuar Acreditando Nele E acreditando Mais Socorro Jesus Corre aqui Não Corre não Porque Deitar ruim É melhor Ficar por aí mesmo Só que Esse Estudo Não conseguiu Ser reproduzido Porque não Existe base É isso Que ela consiga Faticar Mas Tipo A pergunta que fica Capito traiu Ou não É mais ou menos Nesse sentido Nós temos aí Um exemplo De um estudo Que foi publicado Mas que ele não Conseguiu ainda Ser reproduzido Ele não tem Reprodutibilidade Nessa afirmação De que As pessoas Se apegam Às suas percepções Erradas E quando são Confrontadas Elas vão Continuar Acreditando Com mais força Ainda E aí ele coloca Crescem Evidências De que a Contra argumentação Ela é efetiva Mas pensa bem É contra argumentação E a pessoa Pode até olhar Para o Para o texto E E pensar Que Seria Algo mais Contundente Essa contra argumentação Ela é efetiva Mas você tem que saber Fazer essa contra argumentação Então E aí ele coloca assim Os negacionistas Da ciência Sejam aqueles Que são contra vacinas Contra evolução Contra o clima Eles recorrem Às mesmas Técnicas Falhas A primeira Delas É Pinsar Evidências Verdadeiras E eles vão Selecionar Só as que Convêm A eles Aqueles Pinsam ali Dizem Não, mas Essa aqui Está errado Mas isso aqui A testa Que eu estou dizendo Quando na verdade Não Ele está Convenientemente Pegando uma parte Ali Do todo Simplesmente Para apoiar Suas evidências Outra coisa Que sempre Acontece Eles se baseiam Em teorias De conspiração E falsos Especialistas Adoram É igual Um cientista Francês Que disse Que a vacina Matava Sim, mas Quem é o cientista Francês? Esse cientista francês Não existe, né? Não, é porque Ele pega um pseudo Tipo assim Alguém no anonimato Alguém que falou E transformou Esse alguém No pesquisador No cientista renomado Uma pessoa Muito Bambambam Quando na verdade Foi seu Zé ali Que falou Ele ouviu Que alguém falou E aí É aquele telefone Sem fio Que fulano Que falou Que ciclano Que falou Que no final Não existe ninguém Que falou Foi cada um Que colocou um pouquinho Foi incrementando E foi aumentando Aquele telefone Sem fio Que no final O que era bola Lá no início Terminou Chocalho No final Ou seja Nada Nada Exato E aí Em cima Dessa história Da bola Para o chocalho A gente tem Também Esse Perder-se Em Linhas de pensamento São completamente Ilógicos E eles ficam Insistindo Que a ciência Ela tem que ser Perfeita E aí a gente Perde isso Porque a gente Sabe que ciência Não tem que ser Perfeita A ciência Não é perfeita Aí a gente Falou Falou sobre isso A ciência Ela não tem que ser Perfeita Ela tem que buscar A verdade Exatamente E isso É muito real E tipo Às vezes a verdade Dói até para o próprio Pesquisador Não é que a gente Não ache A verdade Às vezes ela é tão cruel Que a gente arruma Meios de falar Sobre aquela verdade E a gente A gente tem sempre Essa coisa Na ciência Você está sempre Buscando a verdade E por exemplo Hoje nós temos Fatos que explicam O fenômeno Nós temos evidências Que explicam o fenômeno Com os elementos Que a gente tem à mão Hoje No futuro Ou quando a gente Remete Algumas coisas Que nós temos Descobertas Que tinham sido Feitas no passado Elas eram explicadas De uma determinada forma E a partir do momento Que você tem Novas técnicas Novos equipamentos Novo entendimento Você acaba conseguindo Explicar um fenômeno De uma forma Que não era exatamente Aquele Então Por ser incremental Você acaba fazendo Essa pesquisa De forma que Novos elementos Lhe dão Novas formas De pensar E de encontrar Respostas Ou explicações Mais factíveis Ou melhores Explicações Para um determinado Fenômeno Que se explica Então assim A ciência Não é infalível Ela não é perfeita Mas A gente tenta Buscar as respostas Para as perguntas E para entender Os fenômenos Que nos cercam Mas aí Para continuar Aqui a linha Do raciocínio Tem um estudo De 2019 Effective Strategies For Rebuilding Science Denialism In Public Discussions Que seria Mais ou menos As estratégias Efetivas Para que você Refutasse A ciência Dos negacionistas Em discussões Públicas Que ele mostra Que criticar Essa técnica falha Mas não é criticar Eu vou lhe criticar Que você está errado Acabou É como você vai fazer Essa argumentação Ela pode mitigar A desinformação Ela vai acabar Com a desinformação Não Mas porque a gente Mas porque a gente tem Setores que são pagos Para se informar Perfeito Inclusive tem uma colocação No texto Da Nature Do Lee Que ele diz o seguinte Embora ele tenha falado Para negacionistas Ele diz Que começa Dentro da cabeça dele Ele não quer Tornar aquilo Um monólogo Está entendendo? Ele quer ser capaz De deixar Com que as pessoas Se perguntem O porquê Não consigam Responder Aos questionamentos Dele É como se ele Deixasse no ar Tipo E a pessoa pensasse De certa maneira Por que eu não consigo Responder A tudo que ele falou? Tipo Ele não está enfiando Aquilo de goela abaixo Ele está fazendo você Pensar E se questionar Essa é a minha verdade Mas a minha verdade Não responde As lacunas Que esse cara Deixou nessa palestra Fazer o cara Matutar naquilo Porque justamente Entra nisso que tu falou Porque do que adianta As técnicas Que já estão falidas Na verdade Na verdade Eu não diria falidas Eu diria mal planejadas De tentar Fazer com que funcione Que você consiga Conversar com o negacionista Porque o que tu falou Que não dá muito certo Não funciona Quando você está pessoalmente Conversando com o negacionista Ou grupos extremos E daí Tu não precisa Você precisa dizer a ele A tua verdade Tu precisa fazer questionamentos Dentro da verdade dele Que faça ele pensar Entende? É diferente Eu cheguei a dizer Olha eu acredito nisso 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 Ele já sabe Do que você acredita O que você faz Né? Ele sabe o teu posicionamento O que ele não sabe É que tu vai fazer ele pensar Diferente do que ele esperava Porque ele vai esperar Uma pessoa que vai atacar Que vai colocar seu ponto de vista Que vai ser grosseiro Então ele já vai muito Na defensiva Já pra responder tudo E arrumar lógica pra tudo Dentro do posicionamento dele Mas a partir do momento Que tu chega lá Com a teoria dele E questiona a teoria dele Pra ele Como é que ele vai dizer Que não? Como é que ele vai responder? Porque tu não tá falando Da tua teoria Tu tá falando da teoria dele E ele não sabe Responder a teoria dele É diferente Então assim A didática Vamos falar em didática É outra Tu não pegou A tua informação E colocou no prato Na bandeja E deu pra todo mundo comer Não Tu pegou o que Tu não queria comer Foi comer nós pouquinhos Não era bom Não, não era bom Mas eu precisava Provar daquilo Pra poder então fazer Com que as pessoas Pensassem e entendessem Que aquele amargo Não é doce Né? Tá amargo? Não, tá doce Não, tá amargo Miserável Diz que tá amargo Pelo amor de Deus Mas adianta dizer Pra você que tá doce Não tá? Se na sua cabeça é amargo Diz olha Eu comi amargo Tá muito amargo Por quê? Foi o que eu coloquei a mais Foi um couve Sem escaldar Foi Então assim É um Não deixa de ser Algo que você É um quebra-cabeça Que você vai estar montando O tempo todo E nem sempre A sua dática vai funcionar Mas você precisa Arrumar algo Que você consiga fazer Com que o outro Pense no que ele tá falando O que não é fácil Hoje em dia E assim Eu acho muito interessante A forma como ele expôs O que ele fez Durante essa convenção Que ele teve lá Com os terraplanistas Ele disse que Ele teve a oportunidade De falar antes Mas preferiu Que no primeiro dia Ele queria escutar Realmente absorver O que aquelas pessoas pensavam E aí Quando ele foi falar Quando ele foi conversar Com essas pessoas Ele conversava E agia normalmente Isso aí Ao invés de refutar Os argumentos Eles faziam Com que essas pessoas Se questionassem Então assim Ele diz As primeiras perguntas Que eu fazia Era Que evidências Poderiam mudar A sua mente Ou que evidências Poderiam mudar A sua forma de pensar Se eles dissessem Que eles precisavam De prova Por exemplo Eu preciso de provas Que a terra é redonda Ele perguntava Simplesmente Se as provas Que existiam Já não eram suficientes Se essas pessoas Elas fossem Compartilhar Uma teoria Da conspiração Ele perguntaria Por que Eles acreditam Naquelas evidências E não Nas evidências Científicas Mas Como você falou Fazer isso Não pode ser Um monólogo Você falando Expondo As suas verdades E simplesmente Fazendo com que A pessoa engula Aquilo Toma aqui Uma pílula Do conhecimento Vou empurrar Isso aqui Digo ela abaixo Não é Bem por aí Nunca vai ser Você tem que fazer Pelo menos A pessoa se questionar Porque eu acho Que nesse caso Não é uma questão De convencimento A pessoa precisa Ela Qual é o problema Dela É desconfiança Ela desconfia Ela vai dizer Que existe Um plano global Para que As pessoas Pensem que a terra É redonda Quando na verdade Ela não é Segundo esse pensamento E aí Ele também Compartilha aqui Uma história Bem interessante De um pesquisador E médico Na universidade De Sherbrooke No Canadá Arnold Gawgner Que eles conduziram Uma Entrevistas Com mais de mil Pessoas Sendo que Essas entrevistas Tinham em torno De 20 minutos Em que eles Ouviam Novos pais Sobre as suas Preocupações Em relação A vacina E eles respondiam Essas perguntas As dúvidas Que essas pessoas Tinham Eles respondiam Esses pais Que Participaram Da entrevista 9% Deles Desses mil Que você tem aí 9% deles Estavam mais Propensos A receber Todas as vacinas No prazo De respeitar O prazo Da vacinação Do que aqueles Que tiveram Filhos Na mesma maternidade E que não Participaram Dessa entrevista Que na verdade Era uma entrevista E esclarecimentos E o Arnold Gaugner Ele disse Que uma das mães Chegou a falar Com ele Dizendo que Foi a primeira Vez Em toda a vida Dela Que ela teve Uma discussão Aquela Que alguém Chegou pra falar Com ela Sobre A questão Das vacinas E Conversaram Realmente E ela disse Que passou A respeitar E a confiar No médico Eu acho Que São essas Essas técnicas Que faltam Pra que a gente Consiga Fazer Esse esclarecimento Em larga escala Porque de certa forma Se você for olhar bem Nós falhamos Quando Nos colocamos Numa forma Arrogante E deixamos Esses espaços Para determinados Questionamentos Que a gente Poderia estar fazendo Outros questionamentos Hoje E a gente Acaba Voltando Coisas Que já estão Pelo menos Cientificamente Comprovadas Há um bom tempo A contestação Ela é válida Mas Acho que Não ter paciência De explicar Não conhecer Técnicas Que sejam Mais eficientes Mais eficazes Para explicar E para Dar a informação Correta Ainda é um problema Muito sério Para a gente Acho que Acho que A questão De buscar As fontes Ela continua Sendo ainda O foco Principal do problema Quem eu vou ouvir E o porquê Eu vou ouvir Não é que a gente Não tenha que ouvir Todos e ler Sobretudo um pouco O problema é O que é que eu vou acreditar Com base em que Eu vou acreditar Então isso ainda É sim Um grande problema E o nosso bate-papo De hoje Que não pode ser Que foi uma delícia Porque me fez Refletir muito E me trouxe à tona Muita coisa Que eu não Eu não buscava Na verdade E essa terapia De hoje Falando sobre isso E esse texto Em especial Nesse bate-papo De hoje Porque a gente Não está na terapia não É não É quase na terapia aqui Porque eu lembro Que eu não sei dialogar Então A psicóloga ia dizer Não, você tem que respirar E ouvir Então eu não sei ouvir Gente, eu não sei ouvir E daí a gente Com esse texto Me fez refletir muito Sabe? E sim Quando a gente diz Sim, é vacina Mas eu estou dizendo Sim, é vacina por quê? Eu só estou sendo Cão raivoso? Eu estou dando A oportunidade do outro Para você explicar O porquê não vacina? Ou se eu estou Enfrando igual a abaixo? Então me fez refletir Então Esse bate-papo de hoje Ele é muito sério Ele é muito importante Esse texto tem que ser revisitado Todas as referências Para eles serem visitadas Se você ver a oportunidade De ler e propagar Para pessoas que possam Ter acesso a essa Esse texto vai ser muito bacana Por quê, Francioli? Porque a gente tem que aprender A dialogar Qualquer esfera da nossa vida Principalmente com a sociedade Nós, pesquisadores Temos que dialogar Até porque existem Pesquisadores céticos E aí? Não deixam de ser pesquisadores Mas fazem Mas não acreditando que fazem Ou tem uma outra visão de mundo E daí a gente precisa entender Que visão é essa Para a gente poder Ou deixar ele no canto dele Ou tentar Ajudar e ir mudando aos pouquinhos Até porque Não é do dia para a noite Que a gente vai mudar Uma teoria na cabeça de ninguém Tem que estar argumentando Tem que estar Sabe? Essa coisa, né? Não enfiar nada de goiaba abaixo Acho que o foco Dessa nossa conversa de hoje Esse bate-papo É isso O que é que tu achou? Eu acho muito interessante Porque tem muitos artigos Tem muitos pensamentos Que poderiam estar sendo Mais socializados Poderiam ser socializados De uma forma mais Com uma abrangência maior E que às vezes Acabam confinados As páginas da revista De uma revista em inglês Onde nós temos Uma grande parcela De pessoas no Brasil Que não entendem E que não falam Nada de inglês E é importante Que a gente traga Mais e mais pessoas Daí eu acho também A importância Desse nosso trabalho Aqui no podcast Diversos outros Podcasts sobre ciência Que é trazer A informação De uma forma simples E descomplicada E que a gente Consiga realmente Dialogar com os nossos ouvintes Entender quais são As suas dúvidas Poder explicar as coisas De uma forma Que seja bem didática Sem incorrer Na arrogância Sem incorrer No encastelamento De querer falar Exclusivamente Para os nossos pares As pessoas que nos entendem Porque Querendo ou não Isso acaba Nos fechando em bolhas Não é? Não, com certeza Eu concordo demais E é um problema A gente cria um outro problema Que a nossa bolha Ela vai ser um problema Para a sociedade E também Além de para a gente A gente vai Criar um problema Para os outros Para a gente Né? Franci Muito massa Espero todo mundo aí Pessoal Hoje eu vou dar Uma recadinha Nossas lives Vamos voltar com tudo Agora em setembro Já tem planejamento Tem um monte de novidades Em setembro Vamos que vamos Acabou as férias Vamos trabalhar Nessa bagaça Vamos fazer esse negócio Rodar E conto com todo mundo Tanto nas lives Quanto nos Quantos que estão Nos nossos casts E Multiplicando Manda para o teu amigo Manda para o teu familiar Manda para aquele cara Que não quer ter muito ciência Mas quer ouvir Uma outra opinião De repente você consegue Dialogar com ele Assim como eu estou fazendo hoje É, Carol E nós temos novidade Também No nosso blog Né? Eu acho que Agora o nosso blog Ele mudou De cara Nós tivemos Eu estava recebendo Um grande número De notificações Em virtude Da tipografia Da fonte Do tamanho da fonte Que o site Acabavam me informando Que para muitas pessoas Ficava um pouco difícil A leitura E aí Nós fizemos Implementamos O novo layout Do blog Essa semana Eu acredito Que ele já está Funcional E Nós vamos trazer Mais conteúdo Né? Esperamos que as pessoas Que estejam Nos acompanhando Pelo blog Continuem Todos os episódios Do número 1 Até o número 36 Então número 37 36 Agora eu não me recordo Todos eles Eles já estão Incorporados Então Você pode entrar Lá E tocar Ele vai tocar Direto A partir Do Spotify Mas também Se você não quiser Escutar pelo Spotify Você tiver lá Um Utilizar um outro Agregador Um outro serviço De agregador De podcast Também é possível Fazê-lo É só clicar lá Num dos ícones Então você pode Escutar pelo Google Podcasts Pelo Apple Podcasts Pelo Breaker E por outros Agregadores E também pelo Anchor É claro E tem um recadinho Do Alexandre Padim Que ele é um novo Ouvinte do nosso programa E ele comentou comigo Que está ouvindo Os episódios do podcast Em ordem de lançamento E que está gostando Muito Diz que tem muitas informações Interessantes E que gosta Do formato Que a gente montou E ele Inclusive Deixa Uma sugestão De um outro podcast Que ele tem ouvido Que é o Rádio Escafandro Então Se você É nosso Ouvinte Deixa aí Nos comentários Lá no blog Ou nas redes sociais Diz pra gente Que outro Ou que outros Podcasts Você acompanha Pra que a gente Possa também Acompanhar Então Muito obrigado Alexandre Padim Pela audiência Pelo comentário Cara Fiquei muito feliz Com Com o teu comentário Com o teu feedback É isso aí Nos próximos dias Também os nossos episódios Estarão no YouTube Eu tô só terminando Alguns ajustes Pra Começar a colocar Também Os nossos episódios No YouTube Que também vai ter Conteúdo Para O próprio YouTube Inclusive Futuramente Os erros de gravação Porque você tá vendo Tudo bonito E limpinho aqui Mas a gente sabe O perrengue que é Então vai estar lá Também futuramente A gente já tá organizando Isso também É Os erros de gravação São muitos Né Não Quem vê Quem vê cara bonita Não vê corre Exatamente Então é isso aí Gente Valeu Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua resiliência Em estar até aqui Comenta Nas nossas redes sociais Conversa com a gente Se convida Para participar Do nosso podcast A gente gostaria De ter você Aqui conosco Conversando Batendo um papo Pessoal Semana que vem Tem mais Espero por todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto